Meu nome é Zezinho, tá? Zezinho de Oxalá conhecido. Sou de São Paulo, mas moro em Pernilha agora. Vou falar de Exu Cobra. É um Exu que eu canto faz uns oito anos. Então, queira ou não queira, mas é um Exu milindroso, né, Pai Ivano? É um Exu milindroso. Porque ele entra em qualquer lugar, tombeça com fé. Então, Exu da Mata, a gente vai tentar cantar bastante com o Exu da Mata. Que ele dê bons caminhos, livra dos inimigos, né? Dê longevidade, saúde e sabedoria. Precisamos da sabedoria e da saúde. E a gente leva a caminhada com amor e carinho e religião, tá? A minha idade que eu tenho é de macumba, né? Vamos dizer assim, né? Nascimento, nascimento da religião. Vou fazer 42 anos de toque. Tá, gente? Entrei em 79 na escola de Curíba Pérez Nascente Espírito, né? Mas eu estou indo caminhando até hoje. Nunca larguei a Mata, estou no Pernamblé, mas eu nunca larguei a Mata, tá? Isso eu quero deixar bem frisado. Que a minha bagagem toda é de Mata, tá bom? Um abraço a todos. Achei. 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 Obrigado.